Meu nome é Meire, eu cheguei em Jocum Contagem em 1999. Eu conheci a Jocum em 1995. Eu estava buscando algo para fazer diferente, extraordinário. Eu achava que era muito pouco, todos os dias eu ia para a igreja, embora é muito significativo. Não me imaginava fazendo isso a vida toda. E eu comecei a buscar algo extra, tinha algo dentro de mim que me fazia buscar. Algo que tivesse relevância, significado para a humanidade, eu posso dizer que para a humanidade. E foi quando eu ouvi a história de um grupo de Jocum no Rio de Janeiro. Quando eu li aquela história, eu me identifiquei, eu falei assim, é isso que eu quero fazer. E ali eu apaixonei e começou a minha busca, né, para conhecer mais a Jocum. E a partir dessa busca eu conheci o grupo Kings Kids, que é um ministério que trabalha com adolescentes, crianças, jovens, adolescentes, que abrange a família. E foi minha primeira campanha evangelística. Foi ali que eu entendi o meu chamado, a minha vocação. E aí eu apaixonei, me entreguei. Comecei doando as minhas férias. E fiquei doando as minhas férias por quatro anos. E durante esse período, né, essa busca, eu cheguei para o meu pai, entendi que eu queria ser missionária mesmo, que eu queria entregar a minha vida. E aí meu pai falou assim, filha, você ainda está estudando, você vai ter que terminar. Eu fazia magistério na época, eu fazia estágio, eu dava aula. E meu pai não permitiu que eu fosse, meu pastor também não. Então eu entendia que o meu tempo ia chegar quando as lideranças sobre a minha vida estivessem alinhadas. Eu terminei o meu curso, trabalhava na igreja. Eu comecei a implantar o que eu aprendi na Jocum, a curto prazo, dentro da igreja. E depois que foi estabelecido, eu preparei outras pessoas para estarem no meu lugar. Eu consegui terminar o meu curso, eu já tinha começado. Eu entendi, com a bênção do meu pai, do meu pastor, que era o meu tempo de ir. A minha ETED foi um tempo, assim, muito especial. Foi onde eu aprendi a amar as nações. Era o METED, eu lembro que aqui na base tinha projetos internacionais. E tinha um projeto que chamava Janela Africana. E as pessoas andavam com as roupas da África, andavam com as roupas típicas. Então, isso foi me conectando com as nações. Foi um METED que nos mostrava a necessidade das nações, nos mostrava as necessidades dos povos. Então, assim, algo que foi fundamental para mim. Hoje, eu tenho trabalhado, eu amo, eu posso atender essas necessidades por causa desse despertar na minha ETED para o outro, para o próximo, para as nações, para outros povos. Então, foi uma ETED que focou muito isso, a necessidade do mundo. Aqui dentro da base, eu amo esse lugar. Esse lugar foi onde eu cresci, onde eu aprendi a ouvir Deus. Meu início foi aqui, eu iniciei tudo, toda a minha vida em missões aqui dentro. E um lugar muito especial aqui, quem me conhece sabe, é a quadra. Eu sempre gostei muito de caminhar. Eu e meu esposo, a gente sempre caminhou e a gente gosta de caminhar orando. E a quadra, ela só dava para a gente caminhar dando voltas. Mas, para mim, era o que tinha no momento. Então, ali na quadra, desde o meu início, eu sozinha, eu com meu esposo, depois eu tive filhos, aí eu voltei sozinha de novo. Foi onde eu gerei tantas coisas através das orações. Foi onde sonhos, dificuldades, minhas limitações, tudo está ali. E agora eu estou passando pela base, eu tive que ir ali hoje de manhã também e deixar as minhas orações ali. Eu falo, nossa, se cada cantinho falasse, escutasse o meu clamor aqui, nossa, era o meu memorial, né? Os grandes homens de Deus, eles sempre estabeleciam lugares por onde eles passavam, que eram memoriais para lembrar o que aconteceu ali naquele momento. E a casa de oração está lá pertinho, então foi algo meio profético. Um conselho que eu queria deixar para quem está chegando. Aqui é um lugar onde a gente se aproxima de Deus. A gente pode perceber Deus de várias maneiras. E eu amo muito os valores fundamentais da Jocum. São valores que têm poder para transformar toda a nossa vida. E um deles que eu mais amo, ouvir a voz de Deus. O próprio lugar em si, ele já te proporciona isso. A natureza. Quando a gente olha para a natureza, a gente vê a glória de Deus. A natureza clama, a natureza grita. E outro, a intercessão, a oração. A oração, ela move todas as coisas. Para tudo a gente coloca diante de Deus. Tudo a gente ora, a gente intercede, a gente se conecta. A gente tem o poder de conectar com as nações, com o mundo. Através das nossas orações, através das nossas intercessões. E aqui a gente vê isso. Aqui é um ambiente que te proporciona isso. Chegando aqui, se lance, queira ouvir a voz de Deus. Eu sei que a gente vem com o desejo de conhecê-lo mais. Mas a gente precisa, é dispor, querer. Então se você que quer vir, abre o seu coração. Vem totalmente entregue mesmo. Esteja disposto a ouvir a voz de Deus. Eu tenho 20 anos que eu faço parte daqui. Eu nunca arrependi, nunca, nunca arrependi de ouvir. De ter ouvido a voz de Deus e de ter obedecido. Ai, um abraço a todas as pessoas que passaram aqui. Que fizeram parte, né? Da minha história, da minha caminhada. Que fazem parte. Aqui foi um lugar onde eu tenho família. Onde eu construí uma família. Amigos mais chegados que irmãos. Que estão espalhados aí nesse mundo todo. Pessoas que me inspiraram. São muitas pessoas que passaram assim na nossa vida aqui. Que nos inspiraram e que nos inspiram até hoje. Minha gratidão a essas pessoas.